Olá, hoje é sábado 5 de agosto do ano dependurado no ar de 2020 e nós continuamos com o nosso projeto poético Só a poesia nos salvará. Hoje a nossa nau da língua portuguesa volta a encorrar novamente nesta sampa desvairada onde nasceu em 29 de junho de 1951, portanto há 69 anos atrás, o poeta Glaucomatoso, que é o pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva Glaucomatoso é o trocadilho para de glaucomatoso, que é o termo usado para as pessoas que sofrem de glaucoma que é uma doença que progressivamente faz perder a visão até a cegueira total, coisa que aconteceu com o Glauco com o Pedro José Ferreira, com o Glauco a partir de 1995 Glaucomatoso também diz que é uma alusão a Gregório de Matos, de quem ele se considera herdeiro da poesia satírica, política e na crítica de costumes. O próprio Glauco se declara um anarquista intelectual Glauco cursou biblioteconomia na escola de sociologia e política daqui de São Paulo e letras na USP Nos anos 70 ele participou, como muita gente, da resistência cultural à ditadura militar através de um grupo de poetas chamado de poetas marginais Nessa época ele se liga à produção de fanzines, poéticos, panfletários e num jornal que eles intitularam de Dobrabil, que era um trocadilho do jornal do Brasil no formato dobrável, era um folheto todo satírico Ele colaborou também em vários periódicos da imprensa alternativa no Lampião, que foi o primeiro jornal gay do Brasil e no humorístico, no grande Pasquim Na década de 80 ele publicou trabalhos em revistas como Chiclete com Banana Quem se lembra de Chiclete com Banana? Tralha, Mil Perigos, São 3, Top Rock, Status, Around Ele também publicou ensaios, críticas literárias no Jornal da Tarde e produziu muita poesia e editou uma revista chamada O Dê Domingo que era um suplemento literário do jornal Dobrabil Nos anos 90 ele perdeu completamente a visão em função do glaucoma e deixou totalmente a produção deste trabalho gráfico que ele fazia na produção de fanzines, de quadrinhos, na poesia concreta e passou a se dedicar a letras de música e a produção fonográfica Recentemente ele voltou a criação de textos e escritas virtuais produzidos para a internet e colaborou durante um bom tempo com o jornal e o regional revista Caros Amigos Glauco é conhecido aqui em Sampa como um poeta maldito uma espécie de boca do inferno moderno o nosso bocage do século XXI Eu morei muitos anos na Maestro Cardinha atrás do shopping paulista e bastava você entrar no shopping atravessar você saia na paulista em frente da Casa das Rosas A Casa das Rosas se transformou numa biblioteca que leva o nome dos irmãos Campos e sempre foi a sexta-feira, sempre tinha cursos de poesia tinha pessoas que iam declamar a poesia toda sexta-feira, frequentei muito, muito, muito mesmo a Casa das Rosas às sextas-feiras e muitas sextas-feiras o Glauco se apresentava lá era uma figura muito interessante, estou falando coisa de uma década atrás sempre de óculos escuro, uma roupa meio de motoqueiro, com correntes, uma figura e ele ao declamar ele iluminava a plateia, era uma coisa impressionante acho que até hoje o Glauco se apresenta, eu não tenho certeza eu vou ler do Glauco duas poesias uma se chama Creto Progressista 1977 que ele dedicou para Murilo Mendes e Chico Beboaqui o poema diz assim Creio em Deus Pátria, pleno e potenciário criador do espaço aéreo e das águas territoriais do bem e do mal do visível e do não invisível e em creso justo, seu único filho, nosso senhor feudal que é filho, procedente de pai, peixinho de peixe nadador de natação, sangue do humus o qual foi concebido no do espírito das leis nasceu da mata virgem, padeceu sob o poder moderador foi ser viciado, chacinado e seu cadáver abandonado em lugar ermo desceu ao proletariado, ao terceiro dia do trabalho ressurgiu dos pobres, segundo as escrituras definitivas de compra e venda definitivamente inscritas no cartório de registro de imóveis da capital subiu ao planalto, está sentado a mão direitíssima do Deus Pátria donde há de vir e julgar os ricos e os pobres e o seu império não terá fim creio no espírito das leis na santa aliança, no santo ofício, na família, na propriedade e na traição digo, na tradição, na mancomunação, perdão, na comunhão dos santos caçados na caçação dos mandatos, na ressurreição da carne de primeira na puxa vida e vida eterna, amém isso, Glauco Matoso publicou em Línguas na Papa uma salada dos mais insípitos aos mais picantes poemas foi publicado pela editora Pindaíba em Sampa em 1982 o segundo poema se chama Confessional 1999 amar amei, não sei se fui amado, pois declarei amor a quem odiara e a quem amei jamais mostrei a cara de medo de me ver posto de lado ainda odeio quem me tem odiado devolvo agora aquilo que declara mas quem amei não volta e a dor não sara não sobra nem a crença do passado palavra voa, escrito, permanece garante o adagio vindo do latim escrito, é que nem ódio, só envelhece se serve de consolo, seja assim amor, nunca se esquece é quem, nem parece tomara, pois, que alguém reze por mim Pingau com Matoso, geleia de rococó, sonetos barromos São Paulo editada para a editora Ciência do Acidente em 1991 e com o humor desse do Glauco eu me despeço e só a poesia nos salvará pelo menos o Glauco nos deixou um sábado mais alegre até amanhã